Pode te obrigar. Irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos presentes, os que estão assistindo. Mandar um abraço ao nosso pastor-presidente, meu amigo, amigo de todos nós. Temos uma história junto, pastor Levi Libarino, Deus abençoe o Senhor. E é muito, a responsabilidade sempre é grande, e ela torna-se um pouco mais detalhada quando significa estar meio que substituindo o pastor-presidente. Talvez não esteja nessa altura, mas vamos aqui nos debruçar no texto sagrado. Agradeço a Deus, pastor Lucas também, meu amigo, Deus abençoe, e a todos os demais companheiros, pastores que estão aqui, Jorge, Matias, enfim. Deus abençoe vocês. Vamos direto ao texto, pois precisamos ser bem exatos neste momento. Hoje pela manhã, como é de costume, sempre fui meditar nas Sagradas Escrituras e vi uma mensagem, que foi inclusive entregue ontem à noite, para que eu pudesse estar aqui hoje, e eu já aproveitei para poder meditar nesta porção que o Senhor colocou em meu coração. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Gênesis, capítulo 30, leremos versículos 37 a 43. Gênesis, capítulo 30, versículos 37 a 43, eu já vou me adiantando. Então tomou Jacó, varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos nos canos e nas pias de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para os listrados, e para todo o negro entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, separado do rebanho de Labão. E aconteceu que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punham Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servos, camilos e jumentos, graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos falando aqui, o texto fala sobre um dos três principais patriarcas que são raízes, ou compuseram a base da formação de Israel. Nós sabemos, todos nós conhecemos, a história dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Abraão gerou, melhor dizendo, Isaac, que por sua vez gerou o Jacó. E Jacó, ele gera doze filhos, que seriam aí as doze tribos, eles seriam os cabeças, os pais das doze tribos de Israel. Israel foi formado basicamente por essas doze tribos, e enfim, embora após a destruição de Jerusalém pelo imperador Tito, ou general Tito, o templo foi destruído, o Israel foi disperso. E por conta dessa dispersão, e também aqui não tão longe na história, na linha história do templo, pela questão também do holocausto e do morticínio dos judeus por parte dos nazistas, nós vemos que isso contribuiu para que os hebreus não mais soubessem de sua linhagem, ou seja, a qual tribo eles pertencem, se a Dan, se a Naftali, se a Levi, se a Judá, etc. Então, hoje em dia, eles tentam fazer esses estudos, mas é muito vago o estudo. Eles têm sim um pedigree a partir de Abraão, mas não entendem, não conseguem entender de fato, de uma maneira mais ampla, o seu pedigree na questão das tribos. Ou seja, pedigree quer dizer a linha ascendente, ou seja, os seus pais, avós, enfim, dos quais eles descenderam. Muito bem, o caso de Jacó, ele é muito peculiar, porque, primeiro, quando a mãe de Jacó e Esaú, porque eles são gêmeos com alguns segundos de diferença, sendo Esaú, o irmão de Jacó, que há alguns segundos nasceu à frente de Jacó, o caso é interessante porque quando a mãe deles estava grávida, a ela foi dito que o maior, o mais velho, no sentido desses segundos que eu acabei de falar, de nascimento, de diferença, ele serviria ao menor, que era justamente o contrário à tradição oriental. No mundo ocidental é bem diferenciada essa questão de herança, essa questão de responsabilidade da família, porque assume as responsabilidades da família. aquela pessoa que, obviamente, é maior, porque se o pai e a mãe já estão velhas, entende-se que o filho é maior, e não necessariamente que ele ou ela seja o mais velho. É uma questão moral, é uma questão de sentir as responsabilidades no ombro. Mas na época oriental, isso era dever do filho mais velho. No mundo ocidental, às vezes, em linhas gerais, os mais novos acabam ouvindo o filho mais velho, ou, no caso, os irmãos ou irmão mais velho, mas não necessariamente por lei ele seja responsável. Obviamente, naquela época, nós não estamos falando de uma sociedade que necessariamente tinha leis e códigos bem democráticos, semelhante ao que temos hoje, mas sim eram mais costumes e tradição. Aliás, muito da lei que nós temos hoje é também baseada em costumes e em tradições. Nós temos aqui um advogado, que chama-se de conceitudinário, o nosso pastor Lucas, temos mais advogados aqui, que sabem o que eu estou dizendo, mas eu estou trazendo, talvez, em pormenores a vocês. Acontece que essa profecia que foi dada à mãe de Jacó e Exaú, essa profecia foi justamente contrária à tradição que o próprio Deus respeitava, não necessariamente que ele tenha estabelecido, mas ele respeitava ali, naquela família, naquela parte do Oriente, naquela região. Mas houve um fato interessante, é que Jacó, quando ele nasce, ele nasce justamente pego ao calcanhar de Exaú. Em outras palavras, Exaú, por sair da madre, da mãe, alguns segundos antes, ele sai com a mãozinha de Jacó, seu irmão, segurando o seu calcanhar. E quem é mãe, quem é pai, sabe disso, a partir do quinto mês vai fazer lá o ultrassom, a ultrassonografia, para saber aí o sexo da criança, e às vezes descobre se alguma anormalidade, ou se a criança está com o umbigo, aliás, com o cordão umbilical enrolado no pescoço, e coisa e tal, para que se possa tomar algumas atitudes. Pois hoje a tecnologia está muito avançada, etc e tal. Naquela época não, naquela época não. Talvez se levasse ao médico daquela época, e digamos que fosse hoje, seria apenas algo para contar, para falar, nossa, que legal, para apreciar, mas não teria tanto significado. Mas aquele ato da mãozinha no calcanhar de Esaú, tinha um ato profético. Aquele ato estava indo contra, estava quebrando uma tradição. Muito bem. Acontece também, e eu preciso falar isso, que na cultura hebraica, e eu falei isso inclusive no programa Você em Foco, que a gente apresenta na Web TV, na cultura hebraica existia, ou existe até hoje, mas especialmente os radicais, algo muito interessante. Toda e qualquer história que tenha a ver com meses antes ou após o nascimento da criança, antes, diga-se de passagem, de colocar um nome na criança, toda essa história vai ter um peso para que o pai e a mãe hebreia, ou hebraicos, vamos falar, estamos falando de séculos atrás, eles possam colocar esse nome no seu filho. E o fato de Jacó colocar a mão no calcanhar de Esaú, sendo Esaú o primeiro filho e, segundo a tradição, o herdeiro, aquela pessoa responsável por dar continuidade aos negócios do pai, aquele fato foi muito interessante, e os pais resolveram colocar o nome da criança que estava segurando o calcanhar de Jacó. E o significado de Jacó quer dizer, em outras palavras, uma pessoa que tem um desvio moral, que não segue muito as tradições, uma pessoa, um espertalhão, ou aquele usurpador, o que toma o lugar, e por aí vai. Esaú tinha esse nome porque ele era peludo, nasceu com bastante pelos, e pelos avermelhado, o nome Esaú significa avermelhado. Então perceba que muito dessa cultura ajuda a nós entendermos a questão contextual, daquela parte que nós lemos das histórias sagradas, e isso a Bíblia, as Sagradas Escrituras, está assim, floreada de situações semelhantes. Mas muito bem, acontece que a história de Jacó, a vida de Jacó não foi fácil, ele já começa negociando e aproveitando-se de uma oportunidade que ele viu, que seu irmão estava necessitado de comida, estava cansado, e naquele momento a honra e a primazia em ser o irmão mais velho e tocar os negócios da família não faria sentido, porque na verdade Esaú estava com fome, e Jacó, sabendo desta situação, aproveitou-se desta oportunidade, e aí falou assim, olha, vamos fazer um negócio, você aceita, você está com fome, eu tenho aqui um prato de lentilhas, eu tenho algo assim, umas ervilhas gostosas, fresquinhas, e acabamos de colher, eu te dou esse prato, mas você em troca promete a mim, que o direito à primogenitura, o direito de ser o herdeiro principal da família seja meu. Esaú, ah, tudo bem, para mim tranquilo. E nós percebemos que esta sina, ou este ato de Jacó ter pego no calcanhar do seu irmão, e até fazendo um paralelo com a profecia de que o irmão mais velho, segundo os mais velhos, serviria ao irmão menor, passa a ter meio que sentido por conta deste acordo que Jacó fez com Esaú. Muito embora, se você olhar biblicamente, não haja aqui uma defesa, uma apologia ao desvio de moral, mas sim, há aí um propósito divino por trás disso, porque independente de como Jacó agiria, Deus cumpriria a sua promessa, mas Jacó não ficaria isento, Jacó teria de pagar as suas responsabilidades com as consequências dos seus atos, e isso aconteceu depois disso, quando Isaac, com cerca de 137 anos, já não conseguia enxergar, ele viu que estava para morrer, ele teve que não deixar um testamento, como hoje muitas famílias abastadas fazem, mas ele falou, bom, o que eu tenho eu preciso deixar como legado aos meus filhos, que é justamente impetrar a bênção, que era uma tradição. Ou seja, de acordo com a tradição, o pai, ele proferia palavras de bênçãos, de coisas que aconteceriam na vida futura dos seus filhos, das gerações dos seus filhos, mas aí, neste momento, a mãe de Jacó e Esaú, ela acaba, no caso a Rebeca, usando de um estratagema, usando de uma estratégia, usando de um jeitinho, para que pudesse validar aquela profecia da qual Jacó havia sido alvo no seu ventre, e ela soube disso, e ela acabou dando um jeitinho, e o Isaac, ele foi enganado, mas ele não foi de todo enganado, porque ele percebeu, mas fazer o que? Ele já estava fraco, sem forças, não conseguia enxergar, ele precisaria cumprir do seu papel de líder da família, nessa questão líder espiritual, e ele acaba impetrando as bênçãos sobre a vida de Esaú e Jacó. Quando Esaú chega do campo da caçada, para trazer um guisado ao seu pai, porque o seu pai estava com fome, Esaú também era um bom filho, ele chega para poder trazer o prato de comida ao pai, para ser abençoado, o pai disse que já havia abençoado, e achava que já tivesse abençoado Esaú, e ele percebe que havia sido enganado por Jacó. Diga-se de passagem, Esaú foi desobediente em casar-se com mulheres cananeias, mas não da linhagem, segundo era o costume, porque Abraão, enfim, mandou buscar Rebeca da terra da sua parentela, que justamente era a mãe de Jacó, então deveria ser dado continuidade a isso, e Esaú casou-se com as mulheres daquela terra. Então, em outras palavras, como que a primogenitura, como que a bênção de Deus, uma responsabilidade tão grande, estaria sobre a vida de uma pessoa que não estava andando segundo a vontade de Deus. Nisso, nós também vimos um objeto histórico para o cumprimento daquela profecia que foi dada a Rebeca, o mais velho. Por conta dessas circunstâncias, vai servir ao menor. Ou seja, seus descendentes serão vassalos, seus descendentes estarão em desvantagem histórica, aí nós podemos entrar econômica, da engenharia, da robótica, da construção civil, da produção, eles vão estar em desvantagem em relação a Jacó, o filho mais novo. E se nós formos olhar historicamente, não fazendo aqui uma apologia ao que acontece hoje em dia na guerra lá, hoje que está havendo a guerra entre Israel e também o Líbano, né? É o Líbano, ali os palestinos. Acontece que nós percebemos que Israel hoje, por ser um estado pequeno, foi fundado em 1948, tem o melhor, o exército mais preparado, está no ranking dos exércitos mais preparados do mundo. Inclusive, seus agentes têm ensinado as forças americanas, táticas de guerra. Isso é fruto de toda uma profecia que está aqui nesse contexto. É interessante nós entendermos isso. Bom, mas um fato que eu quero chamar a atenção aos irmãos, foi que quando Jacó foge, ele vai morar na casa do tio Labão, que era irmão de Rebeca, porque Rebeca resolveu fazer aquela estratégia para, no caso, Jacó, ser abençoado por Isaac, e agora ela tem que fazer uma estratégia para o filho fugir, porque o irmão queria matar, o irmão mais novo, Ezaú, queria matar a Jacó, e estava apenas esperando o pai morrer. E o filho, no caso, Jacó, o filho mais novo, e o irmão de Ezaú, foge e fica 20 anos na terra do seu sogro, casa-se com Raquel, em segundo plano, né? Porque foi enganado, acabou tentando conquistar Raquel, mas chegando lá não conhecia as regras daquela casa, daquela região, porque as regras é que a filha mais velha fosse concedida a um pretendente em relação à filha mais nova, e ele havia se apaixonado pela filha mais nova. Então ele teve que trabalhar sete anos pela mais nova, foi enganado, recebeu na lua de mel a mais velha, e ele teve que trabalhar mais sete anos, totalizando 14 anos. Mas nos últimos seis anos, ele já é casado com as duas mulheres, num conceito, num contexto de poligamia, ele resolve conversar com o tio e falar, tio, não dá mais, minha família está crescendo, eu tenho filhos, eu tenho esposas, eu tenho que pensar no meu futuro, estou ficando mais velho, o senhor é um proprietário latifundiário, tem muitas terras, e eu preciso daquilo que é a minha parte, que no bom e velho português chamamos de quinhão, ou de propriedade. Acontece que ele negocia com Labão, e Labão, o empreendedor nato, que não sabe perder oportunidades, acaba entrando num acordo, e nós entramos aqui neste texto. O acordo de que determinadas crias, ovelhas, cabras, bodes, enfim, determinadas crias, que a partir daquele momento nascessem, seriam de Jacó, se elas fossem brancas. Depois, quando Deus começa a prosperar, Jacó, Labão senta e muda a estratégia, agora vai ser as pretas, e depois ele vai mudar para as malhadas, depois para as cinzas, mas em todo o momento, Deus foi com Jacó. Mas olha só a história de Jacó, a sua história de vida. Compare isso com a própria profecia, e os fatos pontuais que mostram a aprovação de Deus com relação não às atitudes, não ao desvio de caráter de Jacó, mas sim com relação às suas estratégias. Porque eu já disse e repito, independente do jeito que Jacó deu na situação, até um certo momento, ia até alimentado por aquela atitude da mãe em fazer a troca. Ela podia tentar convencer Isaac verbalmente de uma maneira justa, e certamente se não convencesse, Deus arrumaria uma outra situação, porque Deus muda as circunstâncias. Ele é o Deus do espaço, do tempo. Eu costumo dizer que Deus possui o buraco negro em suas mãos. E quem conhece um pouco de física, de astrofísica, vai entender que o buraco negro é algo imensurável e inescrutável na ciência, que engole planetas, que engole sistemas e galáxias e vai produzindo coisas novas. Deus tem o buraco negro em suas mãos. Então, ele poderia agir, mas ela e consecutivamente Jacó tentaram fazer a sua parte de uma forma de desvio moral ou com desvio moral, e eles pagaram arduamente. Rebeca pagou porque o filho ficou 20 anos longe de casa. Ela achou que ele fosse voltar e ela pagou amargamente durante esses 20 anos a cada dia. E ela amargou a distanciamento do filho e quem a mãe consegue ser mais sensível a entender o que eu estou dizendo, ela também pagou por conta das suas atitudes. O filho talvez não pudesse fugir, não precisasse fugir se ela não tomasse aquela atitude, porque ele certamente não enganaria o irmão. A profecia não estava voltada à enganação, mas sim estava dizendo que o mais velho serviria ao mais novo. O mais novo tomaria o lugar ou seria dado ao mais novo o lugar da primogenitura segundo a tradição. E nós lemos aqui que o pacto, o plano que Jacó fez com Labão, ele precisou de estratégia, porque senão ele não conseguiria ter patrimônio para sair da terra do tio. ele viu que estava sendo apenas um peão sendo trocado de casa de estratégia, por estratégia. E ali ele coloca, Deus dá a seguinte estratégia para ele. Você, quando os animais forem beber, você vai lá colocar um pedaço de uma vara, vai cortar, e aqui estão especificadas as varas, de álamo, e está dizendo aqui o texto, não vou entrar agora nesse detalhe, você pode olhar aí, Êxodo, ou Gênesis, capítulo 30, versículo 37, está dizendo aqui, varas de álamo, de aveleira, de castanheira, enfim, e quando esses animais, quando forem beber água, vão estar mais relaxados, é um momento propício para a procriação, porque o momento propício para uma procriação, para a questão sexual, é justamente o momento em que os seres sexuados estão relaxados para que possam copular, para que possam ali ter a relação sexual, ou entre animais, chamamos de cruzamento, e acontece que o animal macho, por cima da fêmea, ele, olhando aquela vara, imagina Deus trabalhando na questão psicológica do animal, vai entender pastor Lucas, e consecutivamente na Gênesis, para que de acordo com o que Jacó traçasse naquelas varas, saísse a cor branca, preponderante, a preta, a cinza, ou a malhada, de acordo com a tratativa que ele fazia com Labão, olha Deus abençoando Jacó, independente das circunstâncias, naquele momento Jacó, ele foi habilidoso, mas ele não ultrapasseu, ele apenas queria, ele queria a sua dignidade por conta de muito tempo que ele trabalhou, e Deus, isso é uma prova de que Deus estaria com ele, independente dele fazer as suas atitudes erradas e prejudicar outras pessoas e ter as consequências dessas suas atitudes. Com base nesta passagem, eu quero trazer uma reflexão aos senhores com o tema a equação. Sabemos que na boa e velha matemática, física, e até quem trabalha com vendas, você precisa saber pelo menos as quatro operações, mais, vezes, menos, dividir. Isso são as equações básicas, não estou falando aqui de forma de equações do primeiro e segundo grau, que a gente não lembra muito, quando vai ter que estudar para prestar um concurso, tem que ser bem atento, por conta de que isso é um conhecimento muito profundo, muito aprofundado. Mas sabemos que toda equação, o que é uma equação? Que é justamente a combinação de certos elementos, elas levam, ou esta equação leva a um resultado. Já parou para perceber que eu e você somos o resultado de uma equação de nossas vidas. Assim, como nós vemos na história de Esaú, Jacó, e todos esses personagens. Então, falando assim em equação, eu separei aqui três palavras, ou aqui, eu coloquei aqui três frases e não tão frases de efeito por conta do tempo, porque não tem um tempo muito largo, porque senão poderíamos trazer frases mais reflexivas, eu quero ser bem objetivo nessa noite. Três situações que compõem essa equação e talvez vou te ajudar e também vou me ajudar a nós sairmos daqui mais reflexores ou refletidores, melhor dizendo, da história de nossas vidas. Primeiro, eu acredito com base nas reflexões sobre as Sagradas Escrituras e situações como essa de Jacó, que o temor do Senhor, o temor ao Senhor é uma condição sine qua non, uma condição que não se pode faltar na equação de nossas vidas. eu estava conversando com a minha filha esses dias, ela sempre me para, me pergunta, está com 18 anos, recolocação profissional, faculdade, e aí eu vou dar alguns conselhos e a gente vai ficando mais velho, pastor Martins, a gente vai, eu tenho que usar alguns exemplos de vida, né? não precisa buscar muita teoria, porque você tem uma certa vivência, eu lembro do pastor Edgar, né? Aqui, vai conversar, meu filho, pois é, aí ele para, olha para você, conta uma história da vida dele, uma situação, ele deixa a sua consciência meio que resolver, em algumas situações ele dizia não, trabalhei também com o pastor José Uelito bastante tempo, que inclusive está, está, está se recuperando, graças a Deus, eu falei esses dias com o assessor do pastor Paulo, do deputado Paulo, falou que ele está recuperando, falei esses dias com outro pastor ali do Belém, graças a Deus está logo voltando para casa, pelas informações que estamos sabendo, mas, trabalhamos com ele ali na CGADB, e ele nunca dizia não, ele parava, contava uma história, e você já entendia o que ele queria dizer, não é à toa que tornou-se um líder por 25 anos e sempre é aclamado por conta da sua sabedoria, da sua postura, então, quando a gente vai ficando um pouco mais experiente, a gente começa a recorrer a algumas experiências da vida, e falando com a minha filha, eu dizia a ela, filha, a gente nunca está preparado para tudo, nós precisamos ter sensibilidade, e eu contando, olha, eu muitas das vezes que viajei, fui dar palestras por esse Brasil, tinha momento que eu tinha o texto na mão, o tema da conferência foi me dado, eu não poderia fugir ao tema, mas eu estava vazio, eu não tinha nada, e quando eu chegava no local, dobrava os meus joelhos, fazia minha reflexão de oração, fazia uma leitura do ambiente, buscava intuir, buscava quebrantar meu coração, buscava ser mais sensível, filha, e eu vou dizer uma coisa para você, era um dos melhores dias, uma das melhores palestras que eu já teria dado, porque eu resolvi temer a Deus, intuir sobre as questões espirituais, a palavra temor tem a ver com respeito, tem a ver com consideração, tem a ver em certo sentido com medo, e quando eu temo a Deus, eu procuro respeitar os princípios estabelecidos, eu procuro respeitar a convivência com o próximo, tanto de igual para igual, na questão da idade, na questão das experiências, quanto com os mais novos, porque esses dias eu estava conversando com um primo meu, um primo irmão, ele disse, olha, eu vejo que nós mais velhos precisamos primeiro respeitar os mais novos, por conta da nossa história de vida, para que eles, como consequência, com menos experiência, que são mais impulsivos, eles possam respeitar a gente, como vamos exigir o respeito se nós não damos o respeito? Eu concordei 100% com ele, mas tudo isso é ajudado na equação de nossas vidas, quando nós tememos a Deus, e Salomão foi muito sábio quando ele disse que o temor ao Senhor é o princípio, é o start, é o que dá, é como se fosse o átomo na física, hoje existe até algo menor que o átomo, mas enfim, não quero entrar nesse detalhe, que gera toda a sabedoria, e ele também disse, olha, não adianta lá em Eclesiastes, quando ele já estava um pouco mais maduro, ele disse, olha, na verdade ele não estava tão maduro, ele estava mais maduro nos provérbios, mas Eclesiastes já estava ali buscando a maturidade nessa questão do conhecimento, ele disse, ler, conhecer, e publicar literaturas é muito bom, mas sem temor ao Senhor, nada vale, se você não temer a Deus, nada vale. Lembra daquela história? O que o adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Lembra do homem que tinha tudo, guardou tudo, bateu no peito e disse, olha, folga a minha alma, bebe, tenho de tudo, e uma voz bradou, louco, na linguagem dos adolescentes, e eu vou dizer o qual o significado dessa palavra para que você não se escandalize, em outra palavra, otário, a palavra otário no grego quer dizer aquele que só gira em torno daquilo que ele acha, aquilo que é patético, paripatético, gira em torno do seu umbigo, você, onde você vai estar se você parar de existir neste mundo físico? Para onde vai a sua alma? De que vale você ganhar todo mundo? graduação, pós-graduação, empresas, empreendimentos, status, sair sempre por cima na carne, seca, como diz lá o nordestino, e você perder a sua alma. Nas relações, a nossa conta geralmente é sempre de multiplicar e de adicionar, mas como Deus sabe muito mais do que a gente, o pensamento dele é muito mais elevado, e a lógica dele é diferente da nossa, que a nossa lógica é só para nós podermos funcionar de uma maneira de uma maneira inteira, de um ciclo fechado aqui neste mundo. Então, o próprio Deus, ele vem e surpreende a gente com outro modo de trabalhar. É por isso que independente da ciência, que independente das filosofias, que independente das tradições, no caso aqui a tradição de Exaú e Jacó, a vontade de Deus sempre prevalece a vontade humana, porque disse o escritor aos hebreus, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque a nossa justiça, disse Cristo Jesus, são como trapos de imundícia. Então, um componente especial que não pode faltar na sua vida para que esta equação tenha resultados muito mais positivos do que negativos na balança de sua vida, é temer a Deus, respeitar a Ele e ao que Ele criou. Tudo aquilo que nós plantamos, colhemos, essa pandemia, independente das questões científicas, e sabemos que historicamente ela não é a única, já houve outras, é a natureza gemendo e revidando as ações humanas desordenadas. E a Bíblia diz que o pecado que o homem e eu e você produzimos, a palavra pecado no original grego quer dizer erro, armatia, isso acaba trazendo gemimento ou ato de gemir da própria natureza, ou seja, a natureza geme, ela reclama, não aguento mais, meu limite chegou. E aí, eu e você, as nossas gerações pagam, mas haverá sempre uma luz no fim do túnel e um acompanhamento na sua caminhada se eu e você temermos a Deus em tudo que formos fazer. Nas nossas negociações, nas nossas relações, quais forem na nossa família, nos nossos negócios, na atuação livre na sociedade, mesmo quando você está de bobeira relaxando, não baixe muito a guarda como aconteceu com Davi no lance de Bate-sebá, porque você pode ter consequências desastrosas e a equação de sua vida vai ficar comprometida. Segunda coisa que gerou uma pequena frase é o direcionamento, direcionamento divino, na equação de nossas vidas. eu diria o segundo item do tripé da equação de nossas vidas é termos direcionamento divino. Eu estava analisando hoje, pensando e ao refletir que até na quantidade de filhos que Jacó teve, independente se foi com a serva ou não, aí eu entro na questão novamente, não é a questão de como acontece, mas porque há uma profecia por trás daquilo e de alguma forma vai acontecer. É o homem que muitas vezes tenta dar uma força e ele dando essa força ele vai gerar uma disruptura ou uma ruptura, melhor dizendo, em um processo natural e ele vai arcar com aquelas consequências. Afinal, também estamos falando de um contexto polígamo, um contexto alheio ao contexto ocidental, ou seja, o homem naquele momento poderia ter várias mulheres, quantas ele pudesse sustentar, como ainda é em alguns países hoje no Oriente, até na questão dos filhos. Eu entendo que Jacó estava sendo levado, intuído, para produzir as doze tribos que representam os quatro pontos colaterais, norte, sul, leste, oeste, três para cada referencial. dos pontos colaterais. Então, nós percebemos isso também na hora que ele vai buscar aquelas ovelhas, aqueles animais que seriam favoráveis à negociação que ele fez com o Labão. Qual foi a estratégia? Você acha que ele surgiu do nada aquilo? Deus deu a estratégia para ele. Então, ele estava com direção divina. E o seu patrimônio cresceu, foi muito maior do que o próprio Labão, que era muito rico. E foi moeda de troca para que ele pudesse voltar a ter amizade com o Esaú. e também foi moeda de agradecimento para que ele pudesse dar o dízimo a Deus daquilo que ele fazia. Como está a minha vida em termos de temor ao Senhor? Como está a sua vida em termos de direcionamento divino? Será que somos muito precipitados naquilo que fazemos e por isso não estamos pagando a conta muito maior do que ela deveria ser paga em termos de resultados na balança na equação da vida? Eu podia falar muito mais exemplos mas não vai dar tempo eu quero já ir para o próximo segunda ou terceira coisa do tripé da equação de nossas vidas além do temor ao Senhor além do direcionamento divino é a consulta às experiências eu tenho certeza me parece que até o pastor o Lucas já disse isso numa conversa que a gente teve com outros pastores juntos na profissão dele como advogado quando ele pega pegou um caso que era inusitado que ele tinha que trabalhar como jurisprudência e não como base legal tão definida ele precisou ter o conselho de um advogado mais velho mais experiente não é a toa que as sagradas escrituras dizem olha com o jovem o homem a mulher os estrogênios a testosterona são a flor da pele tem força até porque a bíblia diz é como flecha na aljava você ter filhos porque eles são operacional eles tem lá a garra quando você vai ficando mais velho você tem isso pontualmente você reserva suas forças para algo mais pontual mas você tem mais experiência da caminhada e diz com o mais velho está a sabedoria pastor Martins está a inteligência voltando a dizer mesmo que os meios que você faça sejam meios questionáveis e você vai causar uma circunstância que você vai ter que pagar perante a lei e nós vemos aí a parábola do mordomo infiel dizendo isso e eu não vou entrar nessa questão também que não é o momento mas a questão é que nós precisamos valorizar o repertório e em inglês na questão da quando a gente tem treinamento para dar aula eu sou professor de línguas existe uma palavra chamada realia que é justamente o conjunto de experiências ou de ferramentas que você precisa consultar para você criar desenvolver uma aula ou seja o repositório de experiências e onde está esse repositório de experiência meu irmão minha irmã está no seu pai na sua mãe no seu tio alguém que você confia no seu colega de trabalho no seu colega de ministério no seu vizinho no seu irmão irmão de sangue irmão na fé e quando eu e você usamos desse tripé é muito improvável que há diferença entre impossível e improvável é improvável que os nossos resultados não sejam satisfatórios eu estou lendo um livro de Napoleon Hill chamado acho que é quem pensa enriquece e uma das 31 causas do fracasso de muita gente é justamente demorar para tomar atitude e quando tiver a primeira ou a segunda dificuldade ser muito rápido em desistir do seu projeto então para isso vale a consulta não ser precipitado não ser precipitada para que a equação da sua vida e da minha vida canalizada neste exemplo para os negócios possa dar certo para a família possa dar certo na relação pai mãe filho genro nora cunhado concunhado o ex as famílias híbridas que hoje existem não tem como você tem filhos que não vivem mais com o pai mas com o padrasto ou vice-versa estamos numa sociedade pluralizada não é um conceito cristão é fora daquilo que a bíblia embora ela nos dá a condição para respeitarmos mas a gente biblicamente não podemos aceitar como práticas as nossas vidas mas você tem famílias de relação homoafetiva e há cristãos que estão contidos nessas nessas famílias por conta de contingências ou é você é filho ou você passou a ter uma outra vida com Cristo mas você teve uma situação assim que você precisa resolver e nessa situação você vai precisar que a equação da sua vida possa ser favorável e canalizada a sua família a equação são tantas as áreas da nossa vida né segundo os estudiosos são de quatro a sete áreas se você for delimitar espiritual física psicológica emocional financeira enfim mas você sabe qual que é a sua realidade mas guarde esse segredo esse conselho temor ao senhor direcionamento divino e consulta as experiências quando eu falo em consulta as experiências não só as experiências ambulantes ou seja os mais velhos os que tem a corpórea ou a realia que eu falei aqui ou seja o conjunto de experiência expertise ou seja a maturidade mas um bom livro um bom livro da sua área além das escrituras não estou falando de questões só espirituais até porque as escrituras não servem só para a vida espiritual mas para a vida prática mas um bom livro de repente uma formação um curso livre uma pós-graduação enfim trabalhe a equação de sua vida para que você possa ter bons resultados como teve Jacó tornou-se pai literalmente dos 12 líderes da nação de Israel que hoje é a nação mais uma das mais poderosas no mundo que tem a tecnologia ao seu lado eu não vou dizer o nome mas existe uma marca de computador que foram os israelitas israelenses que criou e tantas outras coisas tudo isso com base numa promessa que Deus fez a alguém que independente das circunstâncias e das nuances de sua vida resolveram reconhecer os seus erros muitas vezes se entregar a Deus e trabalhar ele esse tripé temor ao Senhor direcionamento divino e consulta as experiências da vida que Deus abençoe você ricamente quero fazer uma oração rápida pode puder ficar em pé quem está presente que Deus possa nos abençoar ricamente Pai no nome de Jesus Cristo e o Rochua ó grande Deus aleluia obrigado por estarmos aqui juntos ó Deus estarmos aqui na tua presença buscando a palavra de direcionamento para a nossa vida espiritual e a nossa vida prática que possamos Senhor olhar esse tripé da equação de nossas vidas para que possamos ter bons resultados e resultados não apenas nesta vida mas resultados que ecoem para a eternidade tanto para a eternidade daqueles do ponto de vista de quem já está lá ou quem vai para lá mas da eternidade do ponto de vista de quem fica da memória daqueles que um dia lograram ousaram fazer as coisas de acordo do Senhor com a eternidade com a eternidade e que que que